Obrigado. Boa tarde a todos. Havendo número legal, iniciamos, sob a proteção de Deus, a primeira sessão ordinária do segundo ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, declaro aprovada. Convido o vereador Jair para realizar a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Coríntios 2, 9. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagens recebidas do Executivo. Número 224-2013. Encaminho a veto global ao Projeto de Lei nº 230-2013. De autoria dos vereadores Amarildo Sartes e José Osório de Ávila, que altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.558-2006. E alterações que dispõem sobre a certidão de regularização de edificação no município de Jaraguá do Sul. Número 1 de 2014. Encaminho a projeto de lei nº 1 de 2014, que altera dispositivos da Lei nº 4.129-2005, que dispõe sobre o Conselho Municipal da Juventude. Ofícios recebidos de Fernanda Klitsch. Ofícios nº 625, 626, 627, 628, 629, 630-2013. Encaminho respostas às indicações legislativas de Ademires e Doro. Ofícios nº 212, 249 e 485-2013. Encaminho balancetes e anexos do Samai, relativos aos meses de abril, maio e novembro de 2013. Ofícios recebidos do Executivo. Ofícios nº 69, 70 e 73-2013. Comunicam a sanção de leis. Ofícios 72-2013. Solicita a restituição de projetos de lei. Ofícios nº 633 e 634-2013. Encaminho prestação de contas referentes aos meses de outubro e novembro de 2013, condizentes à Prefeitura Municipal. Matéria do Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica nº 1 de 2014. Autoria dos vereadores Amarildo Sarte, Arlindo Rincos, Eugênio José Jurasec, Jair Pedri, Jefferson Luiz de Oliveira, João Alércio Fiamoncini, Jocimar dos Santos, de Lima, José Osório de Ávila e Pedro Anacleto Garcia. Altera o artigo 24, o parágrafo 2º do artigo 24, o parágrafo único do artigo 48 e o inciso 2, do parágrafo 3º do artigo 136 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica nº 2 de 2014. Autoria dos vereadores Amarildo Sarte, Arlindo Rincos, Eugênio José Jurasec, Jair Pedri, Jefferson Luiz de Oliveira, João Alércio Fiamoncini, Jocimar dos Santos, de Lima, José Osório de Ávila e Pedro Anacleto Garcia. Altera a redação do artigo 16, do artigo 99, do parágrafo 2º do artigo 230 e insere parágrafo único do artigo 246 do regimento interno. Projeto de resolução nº 2 de 2014, de autoria da mesa diretora. Altera anexo 3 da resolução nº 12 de 2010. Altera pela resolução nº 2 de 2012, de 10 de fevereiro de 2012. E pela resolução nº 28 de 2013, de 13 de dezembro de 2013. Indicações. Do vereador Adhemar Braswinter. Providenciar a reativação dos temporizadores e que acabe com as lombadas eletrônicas. E substitua por lombadas físicas extensa. Nº 11 de 2014. Providenciar a retirada da palavra interditado na placa localizada na rua Professor Henrique Reisen, no bairro Rio da Luz, do vereador Amarildo Sarte. Realizar reparos na pavimentação asfáltica da rua Francisco Greter, bairro Ribeirão Cavalo, em razão de erosões localizadas em frente às residências de nº 1.510, 647, 232 e ao lado da R.I. nº 135. Nº 19 de 2014. Remover os entulhos e móveis descartados em passeios públicos, existente na rua dos imigrantes. Bairro Rao, localizado em terreno baldio, ao lado da lanchonete Smurfs. Do vereador Eugênio José Jurasec. Nº 12 de 2014. Providenciar a criação de linha de ônibus na localidade bairro Parque Malve, na rua Wolfgang Wege, até o encontro com a localidade de Ribeirão das Pedras, bairro Jaraguá 99. Do vereador Jair Pedre. Nº 2 de 2014. Implantar placa de sinalização vertical da faixa de pedestres, antes do viaduto, na rua Venâncio da Silva Porto. Nº 7 de 2014. Realizar os trabalhos de tubulação pluvial e macadamização com alargamento da R.I. nº 58, bairro Águas Claras e Ilha da Figueira. Do vereador Jefferson Luiz de Oliveira. Nº 16 de 2014. Fazer a limpeza do córrego da rua Paulo Klitsch, bairro Amizade. Do vereador João Alércio Fiamoncini. Providenciar a reforma e ampliação da área de lazer, situada no bairro Nereu Ramos. Nº 4 de 2014. Providenciar a reforma e ampliação da área de lazer, situada no bairro Ribeirão Cavalo. Nº 9 de 2014. Providenciar o levantamento do assento no abrigo de passageiros de ônibus, situado em frente ao número 406, na rua Ilda Friedel, Lá Fim, no bairro Santo Antônio. O mesmo está muito baixo em relação ao piso e os usuários mais idosos têm dificuldade para utilizá-lo. Nº 10 de 2014. Providenciar o conserto da Boca de Lobo, existente na Ilda Friedel, Lá Fim, em frente ao número 190, no bairro Santo Antônio. Da vereadora Natália Lúcia Petri. Nº 5 de 2014. Providenciar a revitalização da Praça Ângelo Piazera, principalmente nos equipamentos e imóveis localizados nos fundos do museu. Rua 18 Quintino Bocaiuva. Tais como palco, quadra esportiva e fachada do prédio. Nº 6 de 2014. Viabilizar a reforma e a revitalização do pavilhão C do Parque Municipal de Eventos para a reinstalação do Centro de Convivência da Terceira Idade. Nº 8 de 2014. Providenciar a limpeza da Praça Expedicionário no centro da cidade. Nº 13 de 2014. Providenciar a pintura da faixa de pedestres localizada nas proximidades da portaria da empresa WEG S.A. Em frente à nova planta da fábrica, conhecida como WEG 3, situada na Avenida Prefeito Valdemar Gruba, no bairro Centenário. Nº 14 de 2014. A limpeza do terreno de propriedade da Prefeitura, na rua Nossa Senhora Aparecida, esquina com a rua Gabriel Wexler, no bairro Ilha da Figueira. Providenciar... Nº 15 de 2014. Providenciar a instalação de uma faixa de pedestres elevada na rua José Teodoro Ribeiro, nas proximidades da oficina de bicicleta Marquinhos, no bairro Ilha da Figueira. Nº 18 de 2014. Providenciar a reposição de um funcionário encarregado de fazer o agendamento, monitoramento e ação educativa do Museu da Paz. Requerimento. Do vereador Josimar dos Santos Lima. Nº 1 de 2014. Requer que seja realizada a sessão em homenagem à equipe Jaraguá Breakers. Pedido de informações dos vereadores Ademar Brás Winter, Amarildo Sarte, Jair Pedri, Jefferson Luiz de Oliveira e Josimar dos Santos de Lima. Solicitam ao ex-senhor Diterianzi, prefeito municipal e ao presidente da Fundação Cultural, senhor Leone Silva, que encaminhe as seguintes informações sobre a 25ª Chitzenfest, a fim de fazer cumprir as atribuições e competências fiscalizadoras inerentes às funções legislativas. Quesitos. Foram realizado relatório, dossiê ou prestação de contas, finalizado e documento, tado, da 25ª Chitzenfest, após a audiência do presidente da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, na Câmara de Vereadores. Caso positivo, porque não foram apresentados formalmente. Quem foram os integrantes da organização do evento, do poder público e iniciativa privada, física e jurídica? Foram documentados os procedimentos do planejamento, a efetiva execução do evento, seja através de atas, a outros documentos, onde estão arquivados? Quantos e quais foram os contratos, termos, concessões, comodatos ou quaisquer outros documentos formalizados para o referido evento? Que recursos financeiros foram efetivamente destinados pelo poder público à realização do evento? Quem foram as entidades beneficiadas? Quais as receitas provenientes do evento? De que maneira ocorreu o uso dos espaços do evento, destinados para a comercialização de produtos, bebidas, alimentos, entre outros? Houve processo licitatório, carta-convite, contratação direta, terceirização ou outro? Que preço foram praticados e de que forma foram saudados? Existem levantamentos contábeis sobre todas as despesas e receitas do evento, com respectivas margens de lucro? Como foram determinadas as responsabilidades, deveres, obrigações, entre os parceiros da 25ª Chitzenfest de 2013? Quem era responsável pela venda de ingressos e controle do público? Como eram os procedimentos adotados? Como a Associação dos Clubes e Sociedade de Tiro do Vale do Itapocu, a AXTIV, interagiram com a realização e execução do evento? Quais eram os seus direitos e obrigações para com este? De que forma foram planejados e efetivados os repasses e recursos para a AXTIV? Como foram os procedimentos de publicação e divulgação do evento? Em relação à revista impressa da 25ª Chitzenfest, como ocorreu a contratação? Qual a empresa? Sobre que importâncias foram contratados? Qual era responsável pelo pagamento? Quem era? Em relação à revista virtual, HTTP www.mundeditora.com.br Da 25ª Chitzenfest de 2013 Como ocorreu a contratação? Qual era? Qual empresa? Sobre que importâncias foram contratados? Quem era responsável pelo pagamento? Em relação aos vídeos contidos nessa revista virtual, Como ocorreu a contratação? Qual empresa? Sobre que importâncias foram contratados? Quem era responsável pelo pagamento? Como estava composta a CCO, Comissão Central Organizadora, à época do evento? Através de que ato documental? Que atos, leis e decretos correspondem ao respectivo evento? Apresentação de documentos, assim como pelos princípios da legalidade, publicidade, moralidade, impessoalidade, proporcionalidade, eficiência e interesse público, Solicita-se a juntada da documentação pertinente aos quesitos referidos até então, priorizando-se, indispensávelmente, os documentos a serem exigidos, nos itens abaixo, relacionados, dispensadas, as redundâncias decorrentes entre os itens A e B. Cópia dos editais, por modalidade, públicos em jornal de grande circulação, comprovante de emissão e recebimento dos convites emitidos, nos casos de carta-convite, Ata de abertura e documentações apresentadas pelos participantes das licitações de números 51, 54, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 e 72. Do exercício de 2013, todas da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, cópia dos contratos de número 88, 92 e 97, com a Abajas, Associação de Bandas de Jaraguá do Sul e Região e Associação dos Músicos Profissionais de Pomerode, com respectivas apresentações e contratos, discriminadamente apresentadas na edição da 25ª Chitzenfest de 2013, e respectivas as importâncias contratadas, cópia de contratos das apresentações musicais do evento, sejam pessoa física ou firma individual, realizados por contratação direta da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, e sem vinculação com as Abajas e Associação dos Músicos de Pomerode. Relatório de ingressos vendidos e cortesias, bilheteria, tiro e outros, na 25ª Chitzenfest. Relatório individualizado por itens consumidos e respectivas despesas do camarote da CCOA, Comissão Central Organizadora e consequentes notas fiscais. Relatório por fornecedor das despesas com publicidade do evento, com comprovantes da efetiva execução e notas fiscais. Cópia das despesas com a produção das revistas impressa e virtual, e produção de vídeos da 25ª Chitzenfest de 2013. Redação, diagramação, impressão, produção e edição de vídeo e outros pertinentes. Ao ato e nota fiscal de cada fornecedor envolvido. Processo listatório, cópia de contratação por dispensa, de licitação ou documento equivalente que autorizou a instalação de brinquedos direcionados ao público infantil. Processo listatório, contratos firmados e comprovação de pagamentos para a exploração do espaço comerciais durante a realização de eventos no Parque Municipal de Eventos. Agradeço as pessoas que fazem presentes prestigiando o nosso trabalho, bem como aquelas que nos assistem pela TV e internet. Da mesma forma, aproveito a oportunidade para desejar a todos os vereadores um excelente ano legislativo. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, eu uso esse momento inicialmente para desejar a todos um excelente ano, um excelente 2014, que possamos esse ano promover bons debates, muitas discussões, sempre no campo administrativo, técnico, jamais no campo pessoal, que é o que aconteceu, o que é o que não aconteceu no ano de 2013. Bons debates, boas discussões, sempre zelando pela produtividade da casa. Senhor presidente, eu peço que o senhor gentilmente inclua, no dia de hoje, a votação do pedido de informação número 1 de 2014, para que nós possamos votar hoje a esse pedido feito pelos vereadores aqui da casa. Será de pedido, óbvio, vereador. Vereador Josemar de Limã. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente, boa tarde. Eu quero só, presidente, que inclua também na votação de hoje o requerimento número 1 de 2014 e o projeto de resolução número 2 em votação. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, só para comunicar aos senhores vereadores, o senhor já deve ter até acompanhado pela imprensa que houve aquela mobilização após um acidente aqui na BR-280, e, motivado por esse movimento, essa mobilização, realizamos na semana passada uma reunião com o prefeito municipal, na prefeitura, com o presidente do CONSEG, presidente da Associação de Moradores, e representando os moradores do bairro Água Verde, para discutir, principalmente, a principal reivindicação, que seria uma lombada física elevada. Também foram levadas outras reivindicações também lá para a prefeitura, e o prefeito, como ali na BR-280, entre Marcola e a faculdade, ou seja, a BR-280, é responsabilidade do DENIT, é o prefeito sensibilizado pelo pedido da comunidade, senhor presidente, ele se prontificou a fazer a lombada elevada, desde que seja autorizado pelo DENIT. E, aproveitando também a presença de que vamos ter, provavelmente, a semana do DENIT, também foi solicitada a dragagem do Ribeirão Chico de Paula, especialmente perto do viaduto, tem uma laje de pedra embaixo daquele ribeirão que passa perto do trevo, quer dizer, do posto Marcola, e, se o DENIT autorizar, vai ser estourada aquela laje de pedra para rebaixar o ribeirão. Com a nova tubulação para dar mais fluido nas águas embaixo da empresa Ervino Menegote, dá para fazer a dragagem do ribeirão até encostar da BR-280, provavelmente um metro, dois metros, vai baixar as águas para evitar a encheia do São Judas. Com isso, tem que estourar uma pedra, uma laje de pedra embaixo da BR-280, próximo ao trevo do Marcola. Então, nós estamos marcando agora essa semana, o Antônio Bessa, que é o superendente do DENIT, ele está de férias, voltou essa semana, e está ontem e hoje, o dia inteiro, em reunião em Florianópolis, no DENIT em Florianópolis. Provavelmente, amanhã, quarta-feira, também estará no DENIT. E, provavelmente, quinta ou sexta-feira, ele virá na Prefeitura Municipal, e daí eu vou comunicar aos senhores vereadores, especialmente os que fazem parte da Comissão Especial de Melhoria da BR-280, para estarmos juntos, pressionar o DENIT, que, se ele autorizar, a Prefeitura assume algumas obras de melhoria, especialmente para buscar uma solução para a segurança dos pedestres aí na BR-280. Então, senhores vereadores, só comunicar isso aos senhores, se tiver a presença do DENIT, do senhor Antônio Bessa, autorizar, a Prefeitura mesmo assume a lombada física elevada. Obrigado. Vereador João Fiamancini. Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora e comunidade que nos acompanha. Eu só quero, senhor presidente, pedir vista no projeto de resolução número 2, que acabou de chegar em minhas mãos, agora faz uns 10 minutinhos só, eu não cheguei nem a ver qual é a modificação que vai ser no projeto. Sem problema, será atendido. Obrigado. Informo que as matérias constantes na hora do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Obrigado. 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 Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em discussão e votação única o requerimento número 1 de 2014. requerimento número 1 de 2014, homenagens, equipe Jaraguá Breakers, Josimar dos Santos de Lima. Está em discussão o projeto. O requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, eu acho que Jaraguá não podia deixar passar essa oportunidade, através da Câmara de Vereadores, de homenagear esses heróis. que a gente tem acompanhado do futebol americano, Jaraguá Breaker. O bom desempenho e trabalho desse time, que vem ganhando todos os anos, cada vez crescendo mais esse time. e, mais que merecido, essa homenagem, o qual nós vamos aqui fazer através da Câmara de Vereadores. Então, por esse motivo, para homenagear esses heróis, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores. Vamos ver justiça ao trabalho que eles vêm fazendo até aqui, com grande êxito. Obrigado, vereadores. Em votação. 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 Dô como aprovado o requerimento por 10 votos favoráveis. Dô como aprovado o requerimento por 10 votos favoráveis. Dô como aprovado o requerimento por 10 votos favoráveis. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, eu inicio o meu pronunciamento aqui dizendo, primeiro, deixando muito claro que não existe nenhuma pessoalidade neste pedido de informação, que, por sinal, é o primeiro do ano, mas que nós temos que, assim, deixar muito claro algumas coisas. E, para deixar claro, nós temos que recapitular algumas coisas. No final do ano passado, veio o secretário da Cultura, aqui nesta casa, prestar algumas informações aqui, nesta casa. E, naquele momento, vocês devem estar lembrados disso, que eu até questionei, que se falava de receitas, mas não se falava de despesas, naquele momento. E foi fala, também, do secretário, que faltavam algumas informações, que, até então, o dinheiro do Estado não estava chegando, naquele momento, o dinheiro do Estado, e que não tinha as contas totalmente fechadas. Isso é sabido por todos, porque foi aqui falado por ele. E, depois disso, também, houve uma prestação de contas na imprensa, é verdade, pelo que me parece, eu não acompanhei, mas não houve uma prestação de contas finalizada aqui, aqui na Câmara de Vereadores. E, daqui a pouco, nós estamos falando da Chitzen de 2014. E vai vir o recurso para cá, novamente, para nós aprovarmos. E nós vamos aprovar. Porque isso é histórico. Sempre foi aprovado. Sempre foi aprovado. Só que, para nós termos a consciência tranquila de aprovarmos mais recursos para a Chitzen de 2014, nós temos que, primeiro, encerrar a discussão de 2013. E, aqui, na Câmara, por direito dos vereadores, não foi encerrado essa discussão. E isso está gravado aqui na sessão, no final do ano, não me recordo em que momento que foi. E a Chitzen, a Chitzen, eu ainda sonhava em ser vereador um dia, e já ouvia falar muito da Chitzen. E muito da Chitzen. E esta casa aqui, a Câmara de Vereadores, sempre foi uma fiel fiscalizadora dos recursos ali colocados nesta festa. E tem que ser, faz o seu papel na essência, faz o seu papel na real essência do vereador, que é fiscalizar. Então, como nós, naturalmente, temos sido cobrados, que torne explícita e muito clara o encerramento da Chitzen de 2013, nós resolvemos assinar esse pedido de informação, para vir ao encontro, exatamente, da transparência. Vereador Jefferson, presidente Arlindo e demais vereadores. Para vir ao encontro da transparência, que eu tenho absoluta certeza, que é o que norteia, que é o que norteia a administração pública, representada pelo prefeito municipal, e que também norteia esta casa, a transparência. Então, é por isso que eu peço, senhores vereadores, que vocês, vereadores, votem favorável a esse pedido de informação, para que nós possamos contribuir e fazer com que a festa de 2013 seja efetivamente finalizada, e nós possamos pensar, depois disso, na festa de 2014. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Natália Lúcia Petri. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, munícipes que nos acompanham, a imprensa, funcionários, assessores. Sr. Presidente, eu só gostaria de fazer uma menção à lei da informação, a lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que versa sobre o acesso à informação, onde todo cidadão tem direito a informar-se do que acontece na esfera pública, seja na esfera do legislativo, do executivo e também do judiciário. A nossa lei orgânica, nos seus artigos oitavo, décimo terceiro, mais precisamente o parágrafo único, que foi uma redação, uma emenda feita na revisão de 2010, quando esta vereadora presidiu a comissão que revisou a lei orgânica, o parágrafo, o artigo décimo terceiro, o parágrafo único, fala que é assegurado ao vereador livre acesso e permanência para verificação e consulta a todos os documentos oficiais do legislativo, do executivo e das administrações públicas direta e indireta. Além disso, nós ainda temos a lei da transparência, onde os órgãos públicos têm a obrigação de disponibilizar para todo cidadão, inclusive em tempo real, todas as ações que acontecem no executivo, como também no legislativo. Infelizmente, nós precisamos melhorar em bastante a questão da lei da transparência, também aqui do legislativo, senhor presidente, uma lei que foi aprovada no ano de 2010, e a prefeitura também precisa melhorar bastante o portal da transparência, porque o cidadão comum não consegue entender o que está posto no portal da transparência. É muito técnico. Então, nós precisamos também, se nós queremos que a população tenha informação, possibilitar didaticamente que o cidadão consiga entender o que está posto. Então, em frente a isso, senhores vereadores, eu quero me posicionar dizendo que esta vereadora sempre aprovou todos os pedidos de informação que vieram a este plenário, inclusive quando fui líder de governo o ano passado. Todos os pedidos de informações que foram apresentados a esta casa, a vereadora sempre posicionou-se favorável, porque eu não vejo mistério nenhum em o vereador aprovar um pedido de informação, sendo que qualquer cidadão, todo cidadão que tenha interesse, como também o vereador, pode inclusive entrar lá numa secretaria, ficar lá o tempo que precisar e requisitar os documentos que precisar. Esta é uma função nossa, garantida inclusive por lei, e eu não vejo por que nós impedirmos de aprovarmos um pedido de informações aqui no plenário. Portanto, o meu voto é favorável, e eu acredito, então, que os responsáveis pela pasta, no caso da Fundação Cultural, vão fornecer todos os elementos necessários, o que a gente sempre toma um pouco de cuidado é não se fazer um pré-julgamento quando se faz um pedido de informações, para muitas vezes não fazer um pré-julgamento, muitas vezes já querendo antecipar uma condenação, e isso é muito ruim. Então, nesse sentido, a gente sempre toma um pouco, aliás, bastante cuidado para trazer a informação como ela é e dar publicidade na sequência como ela é. Nada mais, nada menos. Então, meu voto é favorável pelas razões que eu expus, e também quero dizer que sempre que tiver algum pedido de informação, essa vereadora vai fazer o seu papel de votar favorável, como sempre fez. Obrigada. Vereador João Alércio Famancini. Boa tarde, presidente, vereadores, comunidade. Meu voto também vai ser favorável a esse pedido de informação. Só quero fazer algumas colocações, que eu acho também que vai ser para nós começarmos a pensarmos se realmente nós vamos repassar esse recurso absurdo para a XITSE, que eu acho que nós podemos estar, é a primeira sessão nossa hoje, para a gente estar pensando até outubro, setembro, não sei quando é que é bem certo a XITSE. O presidente da comissão da XITSE foi o Marcelo Provinas, só também para deixar claro. E duas coisas. Ou a gente terceiriza a XITSE, tira da mão do arrepentado do poder público, porque cada ano sempre vem um debate em relação a isso. Antes até de a gente pensar em ser candidato a vereador, já vinha esses tipos de debates, que nunca se aprova as contas da XITSE. Ou a gente pega esse recurso que a gente investe na XITSE e vamos repassar esse recurso para a saúde, que todos os dias a gente escuta a rádio, todos os dias. E todos os dias tem gente reclamando da saúde. Então vamos começar a repensar, nós vereadores, se vale a pena realmente a gente estar repassando esse recurso todo para a XITSE, ou vale a pena a gente fazer um acordo com a própria administração e estar repassando esse recurso para a saúde, que eu acho que bem mais gente sairia ganhando com isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Amarildo Sartes. Meu boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais presentes. Senhor presidente, dizem que a dor nos ensina a gemer. E eu já estou começando a gemer, porque a comunidade de Jair Águas do Sul já está gemendo. É muita dor. E o mínimo que se é necessário que se faça em uma comunidade é a prestação de contas daquilo que é recurso público usado em diversas esferas, em diversas alçadas. Aqui, esse pedido de informação não é compra de corda para a forca e muito menos compra prego para o caixão. Nós estamos pedindo aquilo que a comunidade está pedindo. E a comunidade pede tacitamente que se faça isso por via do poder legislativo. e assim nós o fazemos. Então, vou votar favorável ao pedido e peço que os senhores vereadores o façam porque quem quer isso não sou eu, não somos nós. É a comunidade de Aragüense. Vereador José Osório de Ávila Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, munícipes que nós acompanham e aqueles que nós assistem por a TV. Eu acho que é louvável, Sr. Presidente, esse pedido de informação. O meu voto é favorável. Eu acho que nós temos que atender o anseio da comunidade que gostam de coisa séria e que tenha resultado naquilo que eles têm os seus direitos. Eu só queria fazer um pedido àqueles que ingressaram nesse pedido de informação, à comissão, que dessem a resposta para a comunidade que não seja mais um pedido de informação da forma como foi em 2009 que até hoje a comunidade ficou sem informação e até hoje tem gente para receber e nunca receberam. É só um pedido à comissão que está integrada nesse pedido. Nessa informação. O nome do vereador vinta com a palavra. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu gostaria de saber do nome do vereador quem pagou o chope até hoje. Exatamente. É isso que eu estou falando, nome do vereador, que até hoje aquela senhora que veio chorando nessa casa de lei que não era R$ 2 mil nem R$ 10 mil era uma porção muito elevada que até hoje não a recebeu. Então é isso que eu só queria pedir à comissão e essa presidência que tomasse o cuidado possível para que a comunidade fizesse respaldo e informação correta dos pedidos de informação. Novo vereador Jeff, com a palavra. Uma parte, vereador. Só complementando, afinal de contas, quem é responsável pelo não pagamento? Ela não recebeu de quem? A festa era terceirizada ou era da prefeitura? Corretamente, vereador. Então nós temos que responsabilizar realmente quem está devendo. Então temos que saber quem está devendo para pagar ela. Ela não pode deixar de receber. Ela serviu a festa, indiferente de quem seja, eu acho que tem que ser ver de onde veio essa dívida. Quem gerou essa dívida e quem é o responsável em pagar essa dívida? Vereador, foi a X de 2009. Não, justamente. Mas responsabilizamos quem? Até hoje não se responsabilizou ninguém. Quem deve pagar para essa pessoa esse chope? Isso nós temos que saber. Então, senhor presidente... O novo vereador, se for a licença, ela ficou quieta, não falou mais nada, é sinal que recebeu. Então, senhor presidente, só gostaria que esse vídeo de informação fosse ao encontro da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. em votação. Jusimar? Vereador Jusimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Já para começar, também quero manifestar que o meu voto vai ser favorável, porque, como disse a vereadora Natália, parabéns, vereadora. Nós, como vereadores aqui, nós não temos que ser submissa a nada, mas sim aqui colocar claras coisas para que a comunidade entenda o que está acontecendo no setor público. E seja ele em qualquer setor que for. Eu acho que é uma responsabilidade nossa, como vereadores, impedir informação, se assim entendermos, que devem ser pedidos e quem tiver que dar essa informação, passar essa informação. A vereadora comentou na questão do portal, da transparência, outras coisas, outros que tem, mas é uma obrigação nossa de prestar essa conta. de vir aqui e dizer, ó, fizemos a festa assim e a festa custou tanto e a pressão de contas está aqui, é um direito da comunidade em saber. E nós, como gestores públicos, nós temos essa obrigação e devemos assim fazer. Então, sempre que houver um pedido de informação, esse vereador vai estar, quando não foi, pediram para mim se eu assinava, assinei e assino qualquer outro. Pode ser qualquer vereador que fizer um pedido de informação, vou assinar sempre junto, porque a informação é uma coisa mais que a nossa obrigação. Nós, gestores públicos, executivos, legislativos, de informar aquilo que a comunidade tem direito de saber. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar, o andamento da conversa, eu acho que seria muito importante, é um desafio novo até em nós, a própria administração, colocar um terminal de informações no centro da cidade, para aquelas pessoas que não têm computador, que possam sim, na praça, na praça expedicionária, poder ter acesso às informações e ter informações do que vem acontecendo dentro da administração, porque nem todos têm acesso, nem todos têm seu computador, nem todos têm internet em Jaraguá do Sul. Eu acho que seria interessante nós montar ali na praça um terminal, uma gabine onde tenha o seu computador e para a pessoa que quiser ter o acesso que se faça. O poder público poderia montar isso aí, seria um benefício para quem está no centro da cidade, a facilidade. Então, surge aqui uma ideia no meio da conversa e eu acho que seria muito interessante para a administração. vereador Jefferson, só um lembrete, a administração passada implantou Jaraguá Digital, o vereador tem conhecimento onde foi parar esse projeto, que na época foi investido um dinheiro, talvez a gente precise também saber como é que foi aplicado o recurso no Jaraguá Digital e que até onde eu conheço, até o momento não está funcionando como era a proposta do projeto, talvez a gente que pudesse resgatar esta ação e dentro da sua proposta que a administração implante um projeto que seja viável para a comunidade realmente. O vereador lembra que foi implantado? Na época eu não era vereador. Não, mas o vereador o senhor fazia parte da administração e o vereador lembra. Eu lembro de Jaraguá Digital, até não sei o método de funcionamento total dele, como que era, não fazia parte da situação até da administração da implantação do projeto no qual já faz um ano e meio se eu não me engano que já se parou ninguém se fala mais não foi prosseguido o processo não sei o que aconteceu se o projeto não era bom Isso que o vereador está propondo vem ao encontro do Jaraguá Digital se funcionasse seria ótimo mas quem sabe a administração retoma e vê o que dá para aproveitar daquele projeto para fazer Justamente daí não atenderia somente a praça ou somente uma localidade e sim vários bairros que até nem acesso tem na internet poderíamos estar levando isso aí mas eu vejo como um incentivo a mais para que as pessoas procurem saber algo mais sobre o que vem acontecendo dentro tanto gastos quanto projetos quanto as coisas que vem acontecendo nessa casa nessa cidade pela administração atual Obrigado Em votação dou como aprovado o pedido de informação número 1 2014 10 votos favoráveis nada mais havendo na hora do dia está livre a palavra vereador Eugênio José Juracek Senhor presidente senhoras vereadoras eu desejo um feliz ano novo para quem nos assiste pela tv e os repórteres rádios jornais eu fui procurado semana passada inclusive eu estive num velório eu fiquei muito preocupado com a nossa capela mortuária da Vila Lença muito quente lá tinha dois corpos lá gente é triste a pessoa quando morre a mãe e o pai com uma certa idade não consegue ficar perto do corpo trazendo ventilador de casa eu vou procurar sim o Dieter essa semana vamos evitar sim uma capela mortuária e a cozinha aquela cozinha lá está dentro da capela mortuária tem tirada com certeza está cheia de bactérias nós temos que preservar a saúde não para quem está lá mas para todos nós que vai visitar os corpos então quero fazer uma reunião com o prefeito com a gente que vai fazer esse projeto para que o mínimo a gente bota lá uma sei lá um ar posicionado vamos ver qual é a lei para isso que na aí já existe então tinha dois corpos lá é muito quente muito pequeno também então é desesperador a gente ir lá ver a pessoa não consegue ficar perto dos corpos por quê? por causa do calor é muito quente lá e essa semana estava muito quente e meu um monte de gente me ligou e o José que vem aqui para nós fazer um trabalho em conjunto e eu com o Cebolinha vamos se reunir vamos se reunir com o prefeito se os vereadores querem me ajudar nesse projeto também para a gente visitar uma capela mortuária que já esteja climatizado eu sei que de repente climatização que vai criar bactéria mas como está vai criar mais bactérias ainda então aquela cozinha eu da minha opinião tinha que estar lá fora lá no fundo também eu queria Pedro Garcia por favor Presidente senhores vereadores operadores já que o senhor até falou na capela mortuária que é um assunto importante nós estamos preocupados com um terreno para o cemitério municipal que seja incluído esse assunto junto para o senhor ter uma ideia hoje já não existe mais nenhum local para fazer inteiro de pessoas tanto no centro de Jaraguá como na Vila Dense só para quem já tem reservado os inteiros que estão ocorrendo hoje eles vão para Chico de Paula e para Nereuramos nós temos casos às vezes de Nereuramos que tem quatro cinco inteiros no mesmo cemitério num dia então o senhor sabe que a liberação de um terreno para um cemitério às vezes leva até um ano então a preocupação é que nós já de imediato determinamos um local para um cemitério municipal porque senão daqui a pouco o Nereur também está lotado aquela comunidade pede muito que daqui a pouco para as famílias de lá não tem mais local também e nós estamos indo até um pouco devagar nesse assunto então eu quero incluir junto a preocupação de termos um terreno para um cemitério municipal senão nós também vamos virar um caos nesse assunto obrigado já repetir por favor vereador Eugênio muito pertinente o seu comentário e seria até também motivo de um futuro comentário meu aqui nesta casa mas eu só queria poder complementar e enriquecer um pouco mais o seu pronunciamento levantando duas questões primeiro não só o calor da capela mortuária que nós sabemos que existe eu mesmo infelizmente tenho visitado inúmeros amigos que nos deixaram e tenho sido uma testemunha disso do calor que se passa naquela capela mortuária só que nós devemos saber quem é que administra a capela mortuária de quem é a responsabilidade da capela mortuária essa é uma discussão que tem que ser levantada o senhor tocou no assunto de cemitério e muito bem falado inclusive poderia aproveitar essa ida do senhor ao prefeito e já pedi que reforce um pouco a limpeza nos cemitérios o mato e nós sabemos disso que chove de noite tem sol de dia e cresce com muita rapidez mas o mato também é uma preocupação dos munícipes e neste momento bem rapidamente eu posso dizer que a administração pública seja atual seja anterior ou seja futura terá saudade da codejas porque a codejas tinha funcionários lá dentro para fazer a manutenção até um certo tempo atrás obrigado vereador se a gente vê lá os idosos quando chegam lá o que acontece é alto como é que vai subir lá tem que fazer pelo menos um corrimão fazer um rebaixamento então o que a gente vai fazer realmente a gente vai fazer um trabalho eu gostaria se alguém quiser nos ajudar porque aqui nós somos uma comunidade e para a gente fazer um trabalho em parceria também eu aceito eu aceito muita muita opinião porque se nós não trabalhamos em grupo não funciona a comunidade e também eu queria assim agradecer a TV Câmara muito pelo trabalho que fizeram comigo pelo trabalho dos agricultores muitos não acreditaram no meu trabalho mas estão com 50 granchas para abrir em Jardos do Sul essa semana fui procurar também pelo Leonor Jacobi lá em 13 que lá também vou abrir umas 10 granchas vou para lá agora e também em Nereu são umas 3, 4 granchas estou emocionado pelo trabalho que em janeiro a gente deu continuidade e o Rafael da Taice veio aqui e disse ó nós vamos abrir 50 granchas já era quanto são a minha orgulho de ver essas pessoas botando frango e ter uma renda muito obrigado vereador Josimar de Lima senhor presidente senhores vereadores vereadora eu quero aponizar o esforço do vereador Eugênio eu também como vim da agricultura até os 16 anos trabalhei na roça na agricultura a gente sabe da luta que não é fácil o grande produtor consegue sobreviver e ganhar muito dinheiro e o pequeno sofre e não sai do lugar então parabéns vereador e isso aí é um trabalho maravilhoso que o senhor fez ajudando essas pessoas a gente também deu apoio aqui falando que se o que tivesse precisar estaríamos à disposição eu acho que é isso que a comunidade espera do vereador que ele curra atrás que ele intermedie seja esse elo de comunicação e de referência com as pessoas que precisam parabéns vereador eu quero falar primeiro aqui de um projeto o qual nós vamos implantar este ano já agora estamos encaminhados e também nós já estamos hoje bem adiantados nesse projeto é um projeto social do vereador Josimar que nós vamos implantar esse ano se Deus quiser eu sempre acreditei na minha vida que eu poderia fazer algo a mais por isso eu deixei a empresa privada do qual eu trabalhei mais de 15 anos e entrei no setor público para mim fazer alguma coisa e tentar pelo menos amenizar o sofrimento das pessoas ajudando as pessoas que tem necessidade assim como eu também tive na minha vida mas sempre lutei muito e graças a Deus estamos aí agora tentando ajudar as pessoas que precisam nós vamos implantar este ano vereador Eugênio vereador João Alessio Sermoncini o projeto realizando sonhos nós falamos alguma coisa nos meios de comunicação sobre esse projeto para os senhores entenderem nós montamos uma equipe de pessoas todas voluntárias nós temos hoje dois engenheiros profissionais que trabalham forte em Jaraguá do Sul pessoas de confiança e pessoas competentes nós temos aí dois mestres de obras e também temos várias pessoas voluntárias na parte de carpintaria de pedreiro de auxiliares que vão ajudar nesse projeto de que forma vai funcionar esse projeto vereador Eugênio nós vamos através de um cadastro que eu vou disponibilizar de um trabalho que nós vamos fazer muito forte esse ano do meu gabinete nós também vamos vai ter o escritório de um engenheiro que nós vamos fazer esse projeto nós vamos dar a construção da casa própria totalmente de graça mas como é fazer esse vereador nós vamos através de voluntariado nós vamos fazer mutirões de pessoas que vai construir essas casas então as pessoas vão fazer esse cadastro mas tem que estar dentro da lei então não adianta vir construir no morro vir construir dentro dos rios que não vai funcionar um exemplo a pessoa conseguiu comprar o terreno e ela já tem condições de fazer o fundamento do o fundamento da casa o nosso engenheiro vai fazer esse projeto vai protocolar na prefeitura e vai aprovar esse projeto e conforme as condições financeiras dessa família nós vamos construir a casa então um exemplo entrou com o projeto aprovou o primeiro projeto já por exemplo do João vou dar um exemplo mas o João já não fez porque não tem condições nós vamos primeiramente conseguiu fazer o fundamento vamos fazer o fundamento vocês vão ver o vereador Josimar Adimanga arregaçado trabalhando na obra também vão ver lá os nossos amigos que vão instalar junto não gente eu sou vereador hoje mas antes disso eu trabalhei na roça já fiz trabalho diferente pedreiro já fiz vendi cachorro quente trabalhar é uma coisa que nós sabemos fazer e vamos fazer dessa forma então nós vamos como voluntário nós vamos realizar o sonho de algumas pessoas e do maior número que nós conseguimos assim fazer aí é já de uma forma de contribuir com aqueles que precisam de uma ajuda porque se todas as pessoas tivessem uma mente voltada para o socialismo para a ajuda para o trabalho voluntário unidos o nosso mundo seria muito melhor sabemos que não podemos mudar o mundo claro que não mas nós podemos fazer alguma coisa se eu conseguir construir três ou quatro casas por ano não eu a equipe de pessoas voluntárias que nós já formamos eu já vou ficar muito satisfeito eu lembro da emoção que eu senti quando construí a minha primeira casa era uma casa de madeira tinha só dois quartos uma cozinha sala junto em um banheiro mas quando eu terminei estava pronto para morar eu sentei num barranco que tinha após a minha casa e eu chorei de emoção e essa mesma emoção eu quero trazer para as pessoas que não têm condições de fazer vamos fazer a passos lentos sim quem sabe fazer o fundamento de uma família primeiro depois um segundo momento nós levantarmos as primeiras paredes pode ser de madeira ou de tijolos quem sabe um ou dois anos depois colocar o telhado e aquele que já tiver condições de fazer um trançamento a gente já levantar do começo até o fim mas aquele que tiver o terreno legalizado que também queremos sair dentro da lei que tiver já o terreno mesmo que seja financiado não tem problema eles estando dentro da lei no nome dele nós vamos assim realizar o sonho dessas pessoas e se Deus quiser neste ano ainda nós já queremos apresentar para a comunidade algumas casas levantado e a emoção de algumas pessoas recebendo a sua casa já pronta ou em fase de acabamento esse é um dos projetos social que nós juntamente com alguns amigos engenheiros também pessoas que trabalham que trabalham mas que também tem o coração voltado para ajudar fazer o social e esse projeto eu tenho certeza absoluta vereador Vinta que vai ser um sucesso e nós vamos apresentar aqui na Câmara as primeiras construções que nós vamos fazer e eu tenho certeza que vai ser emocionante para todos nós aqui presentes este ano também nós estamos aí com um projeto novo que o vereador vai dar sequência nós visitamos alguma cidade inclusive a cidade de Brumenau nós conhecemos um projeto lá de um ex-vereador e eu gostei muito do projeto dele é muito parecido do projeto que o vereador João está hoje fazendo em Jaraguá do vereador nos bairros mas não foi de uma forma diferente eu conheci o projeto de um vereador lá não é segredo nenhum do Juvino que eu já disse prefeito aonde o vereador João ele faz mais ou menos o projeto com o seu mas ele escolhe uma rua de cada cidade por semana ele faz duas por semana e naquela rua ele visita os comércios e também as pessoas que ali estão em casa trazendo informações do que as pessoas acham que é melhor para o bairro projetos informações pedido pedido de informações da própria prefeitura o que ela entende que deve ser feito então nós vamos também se andar da sequência desse projeto eu vou estar visitando os bairros se vocês vereadores comunidade presente ver o vereador Jocimar com a sua equipe nas casas visitando nós estamos levando esse projeto adiante também e outros projetos que nós temos aí esse ano que vai que nós vamos trabalhar com bastante afinco eu acredito neste ano o vereador João Alessio Chamoncini que é um ano promissor e que muitas coisas novas e coisas boas vão acontecer esse ano e que coisas boas são coisas que a comunidade espera do vereador eu ouvia muito falar quando eu ainda quando eu não era vereador só tinha um sonho como o vereador Jair Pedro aqui colocou para nós que o vereador não consegue fazer nada não consegue fazer aquele vereador que não vem na cama e que não quer trabalhar aquele que não vai na comunidade perguntar o que as pessoas precisam o que as pessoas acham que tem que ser feito que não trabalha pensando o que pode melhorar eu acredito sim que o vereador dificuldade tem como todas áreas da nossa vida mas se nós quisermos assim fazer tem muita coisa que pode ser feita e dá para trabalhar assim e dá para fazer muitas coisas boas e é dessa forma que esse vereador vai conduzir mais este ano de trabalho no segundo ano de todos nós que aqui estamos alguns já por outros mandatos já são vários mandatos mas nós no primeiro mandato fiquei satisfeito do ano de 2013 mas eu tenho convicção e consciência que faltou muita coisa que este ano nós vamos tentar fazer o melhor possível são essas os meus pensamentos os meus projetos e queria agradecer presidente pela oportunidade e uma boa tarde a todos peço que o vice-presidente assuma os trabalhos com a palavra vereador Arlindo Rincos seu presidente vereadores vereador estou aqui hoje realmente para cobrar um pouquinho de agilidade do DENIT eu fiquei feliz quando o vereador Pedro Anacleto Garcia disse que o Bessa está vindo para a nossa cidade realmente me preocupa bastante a forma que o DENIT está trabalhando aqui na região vamos dizer em Jaraguá do Sul com o sentido da BR-280 em 2010 fizemos uma manifestação bastante grande lá onde se encontra o condomínio Dante Menel paralisamos e naquele momento vários vereadores estavam presentes e muitos falaram que estaria iniciando aquela obra naquela localidade três anos se passou nesse ano 2013 no primeiro ato com o vereador eu cobrei isso do DENIT e fui cobrando me falaram que começaria a obra em 2013 em março depois em julho depois setembro outubro em outubro nós tivemos a oportunidade de pegar o superintendente João José de Florianópolis na cidade de Curupá e cobrei firmemente a definição daquela rotatória naquela localidade ele prometeu naquele momento que essa rotatória seria construída o início dela em dezembro de 2013 e eu falei para ele se não começasse naquele momento nós faríamos manifestação novamente e fecharíamos a BR-180 novamente ele disse se essa obra não começasse em dezembro nós poderíamos nos organizarmos e fecharmos a BR conversando com o Bessa em dezembro ele prometeu que começaria dia 13 de janeiro de 2014 dia 13 de janeiro cobrei do Bessa cobrei do Bessa e ele prometeu que na semana seguinte começaria finalmente na outra semana realmente veio uma equipe a equipe com uma reta escavadeira uma caçamba duas semanas se passaram com um tempo bom que vocês podem sentir 40 graus 38 graus sem chuva porque sempre a desculpa foi se chover não dava começar a obra sem chuva simplesmente nessas duas semanas que nós temos uma temperatura de 40 graus tivemos a máquina lá para raspar o mato do lado da BR-180 estive sexta-feira lá a máquina parada a caçamba lá parada também naquela localidade no sábado houve mais uma vítima fatal naquela localidade mais uma imperdoável não dá para admitir isso liguei para o Bessa semana semana passada melhor dizendo ele estava de férias e retornou essa semana liguei está em Florianópolis estão discutindo provavelmente sobre essa rotatória lá no Dante Menel lamentavelmente eu acho que o DENIT ele vive em outro país eu vou dar um exemplo tivemos desastres no Japão há uns dois anos atrás um ano e meio em seis meses eles reconstruíram praticamente a cidade inteira e o nosso DENIT não consegue fazer uma rotatória em três anos esse é o nosso país tão demorado para fazer uma obra essencial para salvar vidas quantas vidas serão ceifadas falaram em seis meses primeiro falaram em quatro agora estou em seis eu acho que vão levar seis anos fiz uma pergunta para o DENIT se eles pudessem responder os valores que estão sendo empregados naquela rotatória porque eu vi outro dia no jornal eu acho um absurdo o valor e eu não acredito naquele valor que foi colocada no jornal outro dia porque há três anos atrás eu pedi que lá seria ideal fazer um viaduto como foi feito aqui na Estrada Nova mas os vereadores da época disseram não isso não é possível porque o projeto está pronto vai iniciar agora três anos se passaram e a obra não começou ceifando vidas diretas até quando então eu lamentavelmente eu vejo assim o DENIT muito devagar sempre com pretextos um outro exemplo que eu vou citar aqui em Jaraguá do Sul é aquele elevado que nós temos na VEG 2 que a previsão alterne também a metade desse ano está lá então assim lamentavelmente é muito devagar lamentavelmente está faltando gestão para esse DENIT foi isso que eu falei aquela vez para o João José falta gestão e é isso que está faltando para a maioria até do governo federal vou dizer assim o DENIT é um órgão dela é um braço está faltando eu acho assim lamentavelmente que bom que eu vou ter o prazer de novamente cobrar efetivamente que venham máquinas e façam a obra não venha uma maquininha e fica lá tirando o mato do lado da BR-18 aqui nesta casa também em setembro se eu não me engano não estou bem com a precisão esteve aqui o BES esteve aqui e eu questionei sobre aquela lombada na água verde que ali existia uma lombada física que tinha lombada física e botaram uma eletrônica para que tirar aquela lombada física vitimou mais uma pessoa ali como foi falado pelo nome vereador agora estão colocando uma lombada física novamente por que? e eu questionei naquele momento que essa lombada eletrônica serviria lá em cima no Dante Menel e aonde que falar não porque vai sair a obra vai sair a obra que obra que está saindo? lamentavelmente é muito demorado é passo de tartaruga ou um jabuti talvez infelizmente ceifando vidas lá ceifando as vidas aqui embaixo também na água verde espero que realmente seja definitivo faça a coisa acontecer esse vai ser meu questionamento quando eu tiver a oportunidade de falar com o BES vereador Pedro na clara senhor presidente o vereador o senhor está coberto de razão a gente sabe isso mas eu queria até colocar alguma coisa em relação ao sistema que temos hoje no setor público infelizmente esse é o sistema não podemos mudar de por exemplo empresas que ganham a licitação vão lá ganham a licitação botam o preço lá embaixo e depois não tem condições de tocar uma obra aí amarra até chamar uma outra o senhor tem uma ideia realmente eu venho acompanhando e até às vezes eu não estranho porque a gente já tem estou na quinta legislatura o que o senhor está fazendo aqui a gente já fez em vez passada a Mafrense iniciou a obra mas já demorou para chamar porque a Mafrense foi assumindo vários setores do crema 2 e aí quer abocanhar tudo e depois não tem condições de fazer a obra quando nós apertamos no final do ano ali a Mafrense veio e deu início a obra e agora e foi nos prometido quando parou no final de dezembro que iniciaria dia 6 a 9 de janeiro dia 6 a 9 de janeiro eu estava em contato com o Bessa aí o Bessa saiu de férias ficou a engenheira Flora eu fiz algumas ligações para a engenheira Flora ela disse Pedro infelizmente temos que chamar uma outra empresa da mesma licitação que era a Epo se eu não me engano que está lá fazendo hoje porque a Mafrense estava com dificuldades e não podia eu dou um exemplo como o governador falou aqui numa ocasião ano passado aqui na associação comercial quem ganhou a licitação de pneus no estado por exemplo com pouquinha diferença mas ganhou a licitação de pneus por uma empresa que esse pneu ele roda 8 mil quilômetros e tem que jogar fora e sabe se comprasse da empresa B por pouquinha diferença dá para rodar 20 mil quilômetros aquele pneu mas infelizmente tem que comprar aquele T8 que vai rodar só 8 mil quilômetros mas o que eu só dizer para o senhor que realmente essas empresas ganham a licitação e dão no que deu o Crema 2 já está quase vencendo o prazo e as obras estão aí para ser realizadas esperamos que segundo o Bessa é para estar aqui na quinta ou sexta-feira ainda não está bem confirmado que depende da reunião de Joinville que ele venha e esclareça e ó que tire essas empresas que tem uma cláusula no contrato que diz o seguinte não tem condições de fazer chame a próxima mas o senhor está coberto de razão mesmo isso aí está ocorrendo que a gente igual o senhor também estamos empenhados nisso mas realmente isso está ocorrendo isso ele já comentou isso na outra gestão ano passado ele falou que estaria rompendo o contrato com a Mafrens iria porque não fizeram então deixaram extrapolar o tempo eu acho assim isso chama-se falta de competência de fazer a gestão porque se ele fizesse uma licitação exigindo mais coisas talvez não aconteceria essa situação muito obrigado eu peço que os vereadores comecem o ano bem respeitando o regimento interno e observando que o aparte é um minuto somente para não tirar do colega vereador peço que o vereador Alino Rincos retome a presidência João Aléssica Mancini Boa tarde vereadores aqueles que ficaram é claro quero falar um pouquinho sobre o vereador José Mar citou o meu projeto vereador nos bairros como ele está querendo também fazer esse trabalho esse trabalho muito interessante nós estamos indo ao encontro da comunidade e para vocês terem uma ideia em Chapecó quatro vereadores lá de um partido só que é do meu partido também vieram para Jaraguá do Sul conhecer o projeto e montaram lá também só que lá eles fazem os quatro junto numa região só acho que é legal esse tipo de atitude dos vereadores estar em conta da comunidade no dia 27 a gente teve encontramos com o sindicato dos servidores públicos até me pedir para mim dar uma força para eles nós vereadores sobre o estatuto dos servidores que eles estevem aqui para ser votado em 2012 foi retirado era patentado no passado não entrou e a hora também que a gente estiver conversando com o próprio prefeito ou a hora que ele indicar o líder de governo que a gente está pedindo realmente agilidade nesse projeto que é muito importante para os nossos servidores públicos também sobre uma comissão de estudo para a reforma do plano de cargos de todos os cargos da prefeitura também eles querem estar conversando também com os professores com a administração e junto com os vereadores para nós também dar uma força para ele uma comissão de reforma do estatuto do magistério também é uma ação deles para esse ano e horas atividades também que são dos nossos professores principalmente do pessoal do CI e professores do ensino médio que eles têm 13 horas de aulas atividades e só tem duas horas hoje o município só dá para eles também eles pediram ajuda também dos vereadores para a gente estar tentando ajudar eles nessa forma conversando com a administração pública uma também que eu quero o vereador falou sobre os cemitérios boa colocação nós temos também lá em Nereuramos uma capela também e esse ano infelizmente teve algumas mortes lá da nossa região que a gente fomos lá são amigos da gente até num deles nem água não tinha vereador nem água para os banheiros não tinha agora imagine para fazer café essas coisas o pessoal teve que se virar inclusive buscar água em casa para jogar no banheiro que ficou a noite toda o dia todo sem água naquele cemitério naquela capela motora de Nereuramos também inclusive não tem forro é só com telha e isso chove dentro tem telha quebrada lá dentro também até a hora que você for para conversar com o prefeito poderia incluir essa aí junto também que é lá da nossa região lá de cima também está muito feio deixa eu ver a única que eu coloquei aqui várias coisas só sobre a reunião da comissão rezação rezação final que a gente vai fazer agora na terça-feira a primeira vai ser às 14 horas tá Beth não às 16h30 porque não mudou o horário da sessão ainda após a mudança do horário da sessão vai ser às 16h30 e só mais uma colocação sobre o que você colocou vereador lindo acho que você tem toda a razão realmente no que está acontecendo lá naquela rotatória no dentro do menor já é acho que é o quarto falecimento desde aquele condomínio foi para lá só que a gente vê vários erros um erro lá foi feito foi feito três condomínios residenciais e só foi feito os condomínios mais nada sem creche sem posto de saúde sem a tal da rotatória que agora para a gente são três são três lá tem mais um pouquinho antes do do Dante que também vai ser entregado e também vai ser outro perigo porque ali também é na BR também infelizmente a administração passada e veio realmente procurar esses locais é onde é que sei lá um outro local não numa BR realmente é complicado porque ali são dos sei quantas famílias que são lá agora também pedi acho que 280 eu acho que as famílias que moram 288 famílias agora imagina de quantas pessoas não dá passando ali todos os dias para ir para o seu trabalho e voltar realmente é preocupante eu acho que tem que cobrar mesmo o vereador Pedro Garcia é um ferenho na cobrança era o vereador Justino na relação passada junto com o vereador Loli que são daquela região em cima também a gente também é daquela região só que assim o que que aconteceu fizeram os condomínios primeiro para depois os coletários de infraestrutura hoje a administração tem que coletar de creche atrás de posto por um erro de gestores passados que eu acho que tem que fazer um estudo de compactação antes de fazer esse tipo de prédios condomínios ainda mais residenciais e até o vereador colocou em mais gestão eu também só quero também dar um toque em mais gestão em relação a Samar em Jaraguá do Sul tá porque o senhor vem falando do governo federal que é do meu partido mas Jaraguá do Sul está virado em buracos em buracos e feios três, quatro meses para fechar um buraco um buraco três, quatro meses está demorando para isso isso é um absurdo uma cidade que nem Jaraguá do Sul rica que nem ela é três, quatro meses para se fechar um buraco no Santo Antônio faz o dia 20 de janeiro se não me engano não sou muito bem guardar números tinha três buracos numa rua na rua José Vicense tinha três buracos eles foram num dia fechar um aí eu liguei para o setor responsável e falei mas por que e os outros dois ah talvez não tinha ordem de serviço aí no outro dia eles foram lá e fecharam os outros dois então realmente acho que se for para a gente ficar debatendo mais gestão acho que nós temos que pensar realmente no nosso embiguinho primeiro antes de falar do governo federal obrigado senhor presidente vereador sim vereador senhor presidente senhores vereadores vereador João só para também não passar batido né sobre o condomínio Erika Modra que está sendo construído sim lá junto nesse condomínio está sendo construído uma creche um posto de saúde ginásio esportes e estávamos lá com a administração e nós cobramos uma marginal ficou combinado que assim que fica pronto a rotatória do braço de verão cavalo será feito ligação ou pelos fundos não no terreno que tem pelos fundos saindo na Paulo Botolini ou a marginal saindo direto do condomínio até a rotatória de Nereu e espero que não se inaugura não se entregue essas obras sem a marginal pelo amor de Deus porque daí já pensou o pessoal levar crianças para a creche posto de saúde entrando tudo na entrada do autódromo acredito que nessa reunião inclusive na prefeitura estávamos com o secretário de planejamento estava o Rones e ficou acertado de não entregar obra sem fazer a marginal e foi bom que o senhor tocou nesse assunto que todos nós vamos cobrar isso sim acho que não podemos nós vereadores deixar inaugurar mais uma obra daquela num perigo que foi feito com o Dante Minel com o Ster Minel obrigado vereador se me permite uma parte está dentro do horário bem rapidamente nós escutamos aqui o senhor falar do cemitério que até a água faltava a capela mortuária desculpe o vereador Eugênio Jurazek se me permite usá-lo como exemplo falou também que a cozinha da capela mortuária deve estar cheia de bactérias o senhor falou agora há pouco aqui se um restaurante se uma lanchonete a cozinheira não tiver um avental ela é interditada pela vigilância sanitária o senhor entendeu o meu questionamento sim, sim, sim até inclusive só deixa também te dar uma inclusive antes os mortos lá que faleceram lá do Santo Antônio o Triu do Norte ele era velado na igreja São Roque hoje não pode ser velado lá por causa desse que lá é feito festa uma vez por ano então não pode ser velado mais no centro da igreja agora e daí deixa naquele tipo de situação um cemitério obrigado senhor presidente eu acho que nós temos que pegar fazer uma visita em todas as capelas mortais fazer um projeto só com certeza a gente fazer um projeto com transparência com competência com certeza entre empresários que vai abraçar essa causa que nós temos muitos empresários bons de Araguaçu que vão nos ajudar que vão nos ajudar então o que nós temos que fazer fazer uma visita que precisa que não precisa qual é a legalidade muito obrigado obrigado concluídas as manifestações dos senhores vereadores agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão e convoco sessão ordinária para o dia 6 de fevereiro quinta-feira às 15 horas sessão Tchau.